Música e Muita Cultura O Brasil está começando mais uma edição do programa Adolescente Costa Está só começando nesse sabadão Mais uma vez agradecendo o carinho e a audiência de caramba de vocês aí Que está nesse exato momento aí com o seu vídeo ligado Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês E hoje o programa está bom, bom demais Com várias atrações boas, né? A primeira é a Berê Conceição Que o Vale inteiro conhece e o Brasil conhece, né Berê? Hoje é fazer nove dias Você nunca veio em nosso programa? Fala aí Infelizmente, não, é a primeira vez que eu estou aqui contigo, Dona Izete É um prazer Oito, o 14 de anuar A TV tem, se eu tiver 15, eu tenho Eu tenho 14, se eu tiver 13 Assim eu devia estar um ano, eu já estava aqui Verdade Você não esteve aqui? Fala aí, não me enchei É verdade, é a primeira vez que eu estou hoje aqui no teu programa E para mim é um prazer, né? Hoje estou aqui com Augusto Costa É... não é o Cassolinha não, né? Que me acompanha várias vezes Ele não é o Cassolinha? Não, eu sou mais velho É mais velho Mas a experiência é ali, ó Não, você não lembra do Cassolinha que tocava? Cassolinha, velho Não era nosso Ele não era o Cassolinha não, né? Não, não é o Cassolinha, mas é o Costinho, o Murista E que prazer imenso receber você hoje aqui no nosso programa Você, o Augusto Costa O maestro Augusto Costa E você que está em um currículo maravilhoso Daqui a pouco eu não vou falar onde você já esteve, onde você não esteve Aquele lá é o empresário? Hã? Ainda não O moleque é teu? Quer saber de tudo, é curioso É, é filho? Marido e amigo Amigo correto Amiga, tá legal E aquela lá, não é? Aquela loira maravilhosa? É É, lindíssima, né? Qual o nome dela? Simpaticíssima Ai, esqueci Milha Rios Isso Paraíba Mas estão morando aqui abaixo, está no Rio de Janeiro Vamos lá E o povo em casa quer ouvir música Chegando aí pra vocês, aí no seu vídeo Perê, Conceição e Augusto Costa, cantando Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar, não deixe o samba, 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 não deixe Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mas o carnaval E antes de me despedir Eu deixo a zambista mais novo O meu pedido final E antes de me despedir Eu deixo a zambista mais novo O meu pedido final Não deixo o samba morrer Não deixo o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixo o samba morrer Não deixo o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Pra gente sambar Pra gente sambar Yeah Yeah E é Belém Conceição No programa Dona Izete Costa É como sempre eu digo aqui Quem é nasce Não adianta querer fazer o artista Não existe Ah porque ela vai fazer o artista Se não cantar não adianta querer fazer Né Belém? Se você já nasceu com essa voz maravilhosa Foi só cantar com essa linha Olha Que eu me entendo por gente assim Olha Desde o jardim de infância Sempre gostei de cantar E a primeira vez você apresentou Alguma festa de escola Quando foi a sua primeira apresentação no palco? Olha no palco Foi na escola Mas no palco foi em bandas de baile Mas na televisão mesmo foi no SBT No programa do Ratinho Ah É A primeira vez foi no Ratinho? Foi Mas então quando ele tá na Record? Não agora no SBT No SBT? No SBT Foi em 2002 No palco? É Na TV Na TV Nós estamos falando na TV Mas no palco eu tô falando é O palco assim Baile, shows Foi no sul né Porque eu sou gaúcha E vim trabalhar Aqui pro sudeste São Paulo né Taubaté Na banda São Francisco Ah Daí eu saí da banda E comecei a ganhar essa aula Eu vou lá no meio Pro melhor né Com a banda São Francisco né Com a banda São Francisco E no Ratinho você foi lá? Foi programa de calor? O que foi? No Ratinho foi programa de calor Ah é? E foi muito bom E qual foi a sua nota? A nota foi 10, 10 Parabéns a minha Tinha que vai pra cá Eu Aí 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 Dona Izete foi tão bom pra mim Porque o público Brasil todo Conheceu meu trabalho E era na época que voltava Pelo 0800 E eu ganhei um carro Um carro 0km E foi muito bom né Parabéns hein E foi assim Daí também Dois anos depois Eu conheci o Silvio Santos Fui no programa do Silvio Santos Que se chamava na época Gente que brilha Né Então você tem muito tempo De carreira e sucesso hein É Já tenho No Silvio Santos Você participou de que programa? O Gente que brilha Gente que brilha Exatamente Gente que brilha né Não é que brilha Brilha né Brilha Ah maravilha E aí no Silvio Foi bem? Foi bom Mas lá era um programa De sósias né E não precisava ser parecido Com o artista Né Mas tinha que Tinha que cantar parecido Só que o meu concorrente Foi muito forte E ele Ah ele transformava É transformação então Transformava o artista? Não Você precisava cantar Parecido com o cantor Mas não precisava Parecido com o cantor E eu fui cantando Uma música da Gal Costa Na época E o Que concorreu comigo Ele cantava parecido Era parecido Com o Roberto Carlos Ele era parecido E parecido Ele era parecido E cantava igual Bem parecido com o Roberto Ah é? E eu cantava parecido Assim né Com a Gal Costa Mas não Não pareço com a Gal Costa Mas ganhou Participou né Participou Cachebom Cachebom E Augusto Já participou Augusto? Ah estou participando sempre Programa do Zé de Costa né É Do Zé de né Ah legal E tem mais coisa A Berê A Berê Tem muita coisa Para contar Para vocês Estão em casa né Para vocês aqui Tem muita coisa Para contar Para vocês Às vezes aqui Então nós vamos com mais música Daqui a pouco Continua o papo com ela Tá legal? E hoje vai tocar Onde a noite? Hoje a noite Eu estou no Vila Flores Gente Do buffet Ferreira né Vila Flores Antigo Fazendinha Com Augusto né Fazendo a noite Do caldinho Estão todos convidados Maravilha Hoje né Hoje é noite Pode contar Já está lá no Jorapé Aqui também É Aquele lá 981-365822 E no Facebook É Berê Conceição Também gente Ó maravilha E o seu Qual que é Augusto? 99774-7332 E teu fixo 3026-7190 Gostei do penteado cabelo Que você fez Já vim aqui no programa Viu? Obrigado Especial Viu Berê? Eu fui na favelerê Vá tudo Ah foi? Foi Ficou bom É o Dom Isete O que é especial Vamos lá Berê Conceição Cantando o programa Do Isete e Costa Vamos lá Do Isete e Costa Quando olhei a terra ardendo Qual a fogueira de São João Eu perguntei Ah Deus do céu Ai Por que tamanha Judiação Eu perguntei Ah Deus do céu Ai Por que tamanha Judiação Que braseiro Que braseiro Eu perguntei Eu perguntei Eu perguntei Eu perguntei Até mesmo Até mesmo Asa branca Bateu asas Do sertão Então eu disse Então eu disse Adeus Adeus Rosinha Guarda contigo Meu coração Então eu disse Adeus Rosinha Guardar comigo E contigo Meu coração Eita, farró do bolso! É, Berê, Conceição, no programa Dona Isete e Costa Gostei também, viu, Berê? E essa música aí, boa música aí Essa música Continua fazendo grande sucesso, né? É do nosso querido Gonzagão, né? E nós estamos também, né, fazendo Festas Juninas Augusto, né, minha companhia Junina, agora Junina, depois vem a Julina, né? É, festa na roça, gente! Quem quiser chamar, nos contrate, pelo amor Agora tem também Agostino, Chutebrino, Outubrino Vai embora Tá legal Ô, Berê, e além do programa Silvio Santos Você participou do outro programa também, não é? Então, foi do Esse do Ratinho, do Silvio Santos Fiz algumas participações Algumas entrevistas E várias também É E agora Recentemente Eu tive no SBT de novo No Máquina da Fama No programa da Patrícia Abravanel Ah, é E eu fui fazer A participação de cover da Tina Thunder Ganhei também Ó que maravilha Agora eu tô fazendo, né? Shows Então, você ganha um bom dinheiro aí nos programas, hein? Então, é Graças a Deus lá foi uma Uma premiação boa Foram cinco mil reais Eu tirei o primeiro lugar, né? Agora estou com uma banda, né? Ao vivo Fazendo Os shows da Tina Turner Por todo o Brasil, hein? E o primeiro show foi semana passada Dia 10 de junho É Eu estive em Sorocaba Que bom É Mas tem com bar Ou tem só Não, não Banda Banda ao vivo Baixo, bateria, guitarra Saxofone Back Back and vocal Tá bem legal mesmo Lá no Tem uma página, né? Tina Turner Tribute Onde está a minha fotinha lá E tem tudo do show E o telefone é aquele mesmo, né? O telefone é aquele Ah Ah, esse aí também Que tá o cúmulo Ah, certo É No telefone aí tá as fotos, né? Da Do show Ah, certo Mas tem a página lá, gente Na internet lá Tina Turner Tribute, né? Uma homenagem a essa grande Cantora americana Que canta blues, jazz, né? Soul, music E eu sou É, hoje tá melhor almoço é dela, não? Hoje não tem aqui, né? É, hoje nós não preparamos, né? Não tá preparado, né? Mas da próxima vez Com certeza Pode fazer uma hora Na internet Mas eu posso fazer a capela aqui Se vocês quiserem Ou já Pode fazer a capela É Um pedacinho Pode ser Pode fazer um pedacinho Vou levar aí Pode lá Posso? É pra já Pode Pode fazer Vai lá Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Por toda a minha vida Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou te amar 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 Berê Conceição Berê Conceição No programa do Zé de Costa E hoje é um prazer imenso Receber você aqui hoje Berê Aqui no nosso programa No nosso programa hoje Que maravilha Estar com você aqui Você que já tem uma fama muito boa Vários programas de televisão E nunca pensou em gravar? Então eu acho assim Se for pra gravar um CD Gravar por gravar E jogar na gaveta Não adianta né? Tem que assim E jogar na gaveta Aí não adianta né? Não, não Ele não guardou na gaveta não? Não Todos os shows que ele vai Que nós vamos Ele pega o CD Vende o CD Mil por favor Bate na boca Boa língua hein Domizete Boa língua hein Boa língua hein Boa língua né Tá trabalhando o CD então Gosto 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 Encomendou 200 Você tem que recuperar Você não quer 200 Gosto Tá divulgando por aí o CD? Olha por aí Olha lá Que eu bravo aí Fala aí Olha lá A câmera Viu Viu Nos shows que a gente faz Né Eu e ele A gente tá sempre Divulgando CD Divulgando É o seu ou a sanfona? Tem sanfona na roça E tem alguns Costa Trio Que a gente faz bairro E ele participa Mas você tá até mercado Aqui naquela foto A sanfona tava pesada? Tava pesada Não deu pra segurar E pra adquirir o CD Qual o telefone Gosto? É 3026 7190 Ou no 9977 473 3 Só sanfona Só sanfona, né? Não Tem sanfona na roça Tem show Ah, beleza Eu tô fazendo agora Nesse fim de semana Vou lá pro sul Ó, vai pro sul Vai passar um frio Fala aí Um abraço lá Pra São Leopoldo Onde passa o nosso programa Onde passa o nosso programa Nas sextas-feiras Das 23h Às 0h Toda sexta-feira Onde passou? É depois de um amigo Teodoro de Sampaio Passa lá pro Rio Grande do Sul Um abraço pra vocês aí De Canela Alô Gramado Alô Porto Alegre Esse pessoal do dia Em Pelotas Aonde vai falando? Canelo Eu sou Da Canela E a Canela Eu sou do São Leopoldo Ah, é? Eu sou da Uxa E ele Você conheceu ele lá também? É Ele é de Cegaúcho? Cadê a Chimaxi? Ah, Chimaxi É em casa Ah, bom É Gaúcho É Gaúcho Você veio de lá Mas trouxe o Tchê? Trouxe o Tchê Já vim O Tchê vem junto Ah, o Tchê vem junto Maravilha Bereta, muito bom Estive lá na frente Recebi vários telefonemas agora Quero mandar um abraço A todos em geral Obrigada, gente Que é muito telefone Não tem jeito de agradecer A todos vocês Mas vou falar Só nos dois pediu pra falar O que é É o O Paulão aí do Do Martelinho de Ouro Aí na Rodovelha Velha Com o vídeo ligado Obrigado Lá no bar do Messias Pega a sua casa lá É Passei lá Ele tá ligado Tá ligado Lá no Messias Ia mostrar lá Tomando uma gelada E vários aí Nosso abraço a todos Tá De A a Z Como é que fala É isso mesmo? É assim que vai falando De A a Z É De A a Z De A a Z E vamos lá Ela que tá fazendo Grande sucesso Não vale para aí Me interessei Naquele show grande lá Nossa Quero tomar um pedaço Da moça lá Da Tina Da Tina Mais uma Pedaço aí Pode fazer Mais uma Show com banda Show com banda Esse é Em homenagem aos anos 80 Nós estamos aí Pelo Brasil Começando esse curso Aná Pelo Brasil Só um pedacinho Sem som Sem nada Só vocês Só os dialóis Essa Essa próxima música É do filme da Tina Que ela fez O Mad Max Ele vai tocar ali não? Não então Nós não preparamos Então vai só um pedacinho A cartela é mais bonita Ela tá Nós não precisamos Outro Hero Hero We don't need Another way home I don't want this life Beyond Thunderdome Maravilha Berê Berê Cantando mais uma música aí Para o pessoal Alô, Paulão, pra você Alô, o pessoal do Mar do Messia aí Alô, pessoal da Gurilane também Doutor Carlos aí acompanhando Um abraço a todos em geral aí Vamos lá Berê Conceição cantando O programador E o Zé de Costa Vamos lá Essa composição Erasmo Carlos E Roberto Carlos Nosso eterno Romântico Meu bem Já não precisa Falar comigo Dengosa assim Brigas para depois Ganhar mil carinhos de mim Se eu aumento a voz Você faz benzinho E chora baixinho E diz que a emoção Dói seu coração Já não acredito Se você chora Dizendo me amar Eu sei Que na verdade Carinhos você quer ganhar Um dia Gatinha Maiosa Eu prendo você No meu coração Quero ver você Fazer mãe então Presa no meu coração Quero ver você Você Augusto Costa Quero ver você Quero ver você Presa no meu coração Quero ver você Quero ver você Quero ver você Manda um abraço Especial Muita saudade da minha mãe Mãe Te amo E a todo o Brasil Gaúchos me esperem Ligeirinho Estou aí com o show Tina Turner Tribute Fazendo uma homenagem Fala seu telefone Fala o telefone Olha o telefone Para todo o Brasil É Doze Né Nove Oito Um Três Meia Cinco Oito Oito Dois Obrigada a gente pelo carinho Pela acolhida Dona Izete aqui no Tô Obrigado e boa a sempre E também estava esquecendo Às 13h Às 14h Na TV Interativa Lá no Fundo Vale Que da hora Um abraço Ao pessoal Também O Frank Da TV lá E aí O seu Augusto Vai falar Eu Queria dar uma lua Lá para Itú Não quer mais Você queria Eu queria Agora que eu vou dar Agora você quer Claro Lá de Itú Todos os colegas Lá E daqui também Das cidades Que ele está fazendo Mas um abraço Um beijo Pessoal lá É Um abraço E um beijo Para os colegas É Para todos Maravilha Augusto Quanto tempo de maestro Estou tocando Tocando Desde 10 anos Tem 10 anos? É 10 anos Eu já fazia Quanto tempo de carreira? 80 Estou 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 Quais 90 Estou Tirei Mas é Quanto Obrigado Por 25 De carreira 15 De carreira Obrigado Augusto Por sua participação Obrigado Obrigado A você Mais uma vez E Aquilo que eu falei Todo dia A gente Quer que sempre Continue Aqui Fazendo Deus Dando oportunidade Para todos Né Que podem vir Aqui E compartilhar Trabalho Eu fiz o primeiro Programa com você Se não me esqueça Ah Primeiro programa Você mesmo Teste no ar Quero fazer um Teste no ar Na TV É Vamos continuar junto Obrigado 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 você Obrigado 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 Tem que nascer Não é verdade Não adianta querer Não é verdade Eu agradeço Eu sempre quis cantar Mas canta no banheiro Você não canta Mas encanta Obrigado, Berê E vamos ver se em breve ele trai você aqui de novo Agradou muito E o sucesso pra você Onde você passa é o maior sucesso E vamos para um rápido intervalo Eu volto já já com você O melhor da música sertaneja Você encontra com a dupla de Carlos e Alessandro A melhor dupla sertaneja do Vale do Paraíba Contrate agora mesmo para o seu show Para a sua festa ou evento de prefeituras De Carlos e Alessandro Contatos para show 12 988805931 De Carlos e Alessandro É sucesso garantido Coisa gostosa é cachaça com limão Você quer cuidar da sua saúde? Venha nos conhecer Produtos naturais dentro do mercado municipal de Itaubaté Box A19 Lá você encontra chia, linhaça, aveia, mel e própolis Geleia real, suplementos para musculação Produtos para diabéticos Venha nos fazer uma visita E conhecer a variedade de produtos para sua saúde Produtos naturais dentro do mercado municipal de Itaubaté Box A19 Esperamos você O melhor show sertanejo do país Com Sidão Carreiro e Julinho Sertanejo Raiz Show da melhor qualidade Leve esse evento para sua cidade Leve esse evento para sua cidade Sidão Carreiro e Julinho Contatos para shows 19-996-9191-9118 Um certo dia um alguém me perguntou Me diga onde eu posso encontrar Jesus O melhor da música sertaneja Você encontra com a dupla de Carlos e Alessandro A melhor da música sertaneja do Vale do Paraíba Contrate agora mesmo para o seu show Para sua festa ou evento de prefeituras De Carlos e Alessandro Outra em bom Outra em bom Contatos para show 12-988-80-5931 De Carlos e Alessandro É sucesso garantido Coisa gostosa é cachaça com limão Você quer cuidar da sua saúde? Venha nos conhecer Produtos naturais dentro do mercado municipal de Itaubaté Box A19 Lá você encontra chia, linhaça, aveia, mel e própolis, geleia real, suplementos para musculação, produtos para diabéticos Venha nos fazer uma visita e conhecer a variedade de produtos para sua saúde Produtos naturais dentro do mercado municipal de Itaubaté Box A19 O melhor show sertanejo do país com Sidão Carreiro e Julinho Sertanejo Raiz Show da melhor qualidade Leve esse evento para sua cidade Sidão Carreiro e Julinho Contatos para shows 19-996-9191-9118 Um certo dia um alguém me perguntou Me diga onde Eu posso encontrar Jesus O melhor da música sertaneja você encontra com a dupla de Carlos e Alessandro A melhor dupla sertaneja do Vale do Paraíba Trate agora mesmo para o seu show, para a sua festa ou evento de prefeituras De Carlos e Alessandro Outra em mão Outra em mão Contatos para show 12-988-80-5931 De Carlos e Alessandro É sucesso garantido Coisa gostosa é cachaça com limão Você quer cuidar da sua saúde? Venha nos conhecer Produtos naturais dentro do mercado municipal de Itaubaté Box A19 Lá você encontra chia, linhaça, aveia, mel e própolis Geleia real, suplementos para musculação Produtos para diabéticos Venha nos fazer uma visita E conhecer a variedade de produtos para a sua saúde Produtos naturais Dentro do mercado municipal de Itaubaté Box A19 Esperamos você O melhor show sertanejo do país Com Sidão Carreiro e Julinho Sertanejo Raiz Show da melhor qualidade Leve esse evento para a sua cidade Sidão Carreiro e Julinho Contatos para shows 19-996-9191-9118 Um certo dia um alguém me perguntou Me diga onde eu posso encontrar Jesus Dona Zete Costa Estão de volta com o programa Dona Zete Costa Mais uma vez Agradecendo o carinho e a audiência de cada um de vocês aí no Grande Vale Vocês aí de qualquer parte do Brasil, do mundo Meu muito obrigado aí pela audiência E não se esqueça Programa Dona Zete Costa Acessa todos os dias com muitas novidades no meu site Onde esses programas Vocês podem rever todos os programas lá no site Dona Zete Costa .com.br E também Ouvir a rádio Emoção Sertaneja Onde só toca o Raizão Sertaneja É 24 horas para vocês Tudo no site Dona Zete E recebendo aqui da cidade de Itaubaté Da cidade de Itaubaté pela primeira vez aqui no nosso programa Manu do Prado Tudo bem, Manu? Tudo bem Você é de Itaubaté? Sim Da onde? Da onde você? Eu moro perto... Não, só o bairro, só o bairro Perto do Sesc Como é que chama o bairro? Só o bairro Residencial Arco-Íris Ah, bom, maravilha E vamos com a primeira música Para a gente bater um papo com ela Manu do Prado Manu do Prado Cantando para vocês Vamos lá Brasil Essa vai para você Você acabou de ligar o vídeo agora Vamos lá Pode cantar Manu Essa música que eu vou fazer agora É uma música que eu escrevi Que teve uma ajuda do cantor Rafinha Do Rafinha Acústico Ele deu uma ajuda à música Que é uma música que fala sobre O sítio do Pica-Pau Amarelo Daquilo de Itaubaté Maravilha Manu do Prado Cantando Pode cantar Manu Vamos lá Sítio do Pica-Pau Reduto da imaginação Das caçadas de Pedrinho Reinações de Narizinho Filho em Pim Pim Conta uma história pra mim Os livros são passaporte Para aventuras sem fim Sítio do Pica-Pau Lugar de muita estripulia Tem um poço do esconde E as memórias da Emília Filho em Pim Pim Conta uma história pra mim Livros são passaporte Para aventuras sem fim Sítio do Pica-Pau Lá tem cuca e saci E a nossa tia Anastácia O folclore vivo está ali O folclore vivo está ali Pim 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 Conta uma história pra mim Os livros são passaporte Para aventuras sem fim Sítio do Pica-Pau Memória viva de Pim 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 Manu Prado no programa Dona Izete Costa É, hoje pela primeira vez Se apresentando aqui no programa Dona Izete Costa Para todo vale Pra vocês aí de qualquer parte do Brasil Do mundo aí Muito obrigado pela audiência Dá, dá, dá Programa Dona Izete Costa E qual o nome da mamãe? Renata Renata, o nome da irmã? É irmã, né? Tia É tia? É irmã da mãe? Não Parece uma mãe? Tudo bem, qual o nome dela? Lidiane E a outra tia? É... Cida Cida? Cida sim Ah lá, a Cida está na internet Ela é ouvinte do meu programa lá Programa Brasil Total no Difusor Cida, quer vir cá mostrar sua carinha? Pra o povo ver, conhecer a Cida Que liga lá no rádio, quer? Cida Zui, quer Cida? Não Não quer mostrar sua cara? Não Ah, não quer aparecer na televisão, né? E você, você tem quantos aninhos? Tenho onze Hein? Onze Onze aninhos Começou a cantar com quantos anos? Comecei a cantar com três anos de idade Mas cantar só em casa, três anos de idade É, em casa É Meu tio tocava violão pra mim e daí eu cantava E tocar violão E você aprendeu a tocar violão e cantar em palco com quantos anos? É, dez anos Dez anos de idade? Ano passado É A tia Cida está até chorando lá de emoção de você cantar, tá vendo? É E fala pra mim, dez anos de idade Isso Primeira vez que você cantou um show profissional de palco foi aonde? Ah, eu nunca fiz um show profissional assim, mas eu canto mais em barzinho, igreja, essas coisas Maravilha Vamos com mais uma música? Mano Prado cantando no programa Dona Zete Costa Deixa cair mais uma aí Tá certinho? Então vamos lá É, tempo é tempo A televisão é corrida demais Vamos lá Mano Prado cantando no programa Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você, tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados, minhas fotos e você curtiu Tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também Tô querendo você, tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Malu Prado no programa Dona Izete Costa E o que é que você está achando, Malu? Olha lá, a Miria A Miria tirando uma foto nossa A Miria é do Diário de Itaubaté Jornal Diário de Itaubaté E o que é que você tá achando você na televisão pela primeira vez? Ah, eu tô achando, tô sendo uma experiência muito boa pra mim E você tá gostando de ver você na TV? O que é que você achou de você na TV? Tá bonita? O que é que você achou? Olha bem lá, aí É, tô bonita Ficou bonita na TV, não ficou? Uhum Ao vivo e acordos, hein? Tá tocando ao vivo, o pessoal que tá em casa e acordos Na tua casa você tem net, não? Eu tenho E assiste o nosso programa todo sábado, não? Ainda não, mas vou... Ainda não, por quê? Ainda não, primeira vez que eu... E agora todo sábado tem que estar lá, acompanhando o Luzete Uhum Hein? Não tinha... É, agora que eu ouvi falar, agora que eu ouvi falar, sim Ah, é? Não tinha visto falar da gente, então, não? Não Que barbaridade, a Cida não falou pra você? Falou Ah, é? Uhum A Cida tá lá e tá gostando, né, Cida? E... Então tá bom, a partir da semana que vem, direto lá com o vídeo ligado com a TV lá no Canal 3, tá? Da NET Canal 3 é o programa do Luzete e Costa Tá bom Tá legal E a semana que vem vão ter que ir lá Lá do Beto Carreiro É... Malu... Malu não, Malu é você Eu tô ficando louca A Luli A Luli Virgília Luli Luli lá do Beto Carreiro Vai estar aqui a semana que vem com o seu papai, Carlos Dias Que é um dos diretores de cinema E agradecer ao Carlos Dias Que já foi umas três vezes na revista dele, negócio de cinema Vai por mais uma vez, hein? Dessa vez você prometeu a capa da TV Aham Você ainda acaba, família Ha, 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 ha Vai comprar uma revista só pra ver a capa, né, Cida? Vai ou não? Vou Ah, vai, tá vendo? Você também, Míria? Você não quer nem ver, né, Míria? Me ver todo sábado aqui E você, Malu, também, né? É a revista dele E a Luli vai estar com a gente aqui a semana que vem O especial dela E hoje, Malu Prado Você mora no bairro? Só bairro? É... Residencial Arco-Íris Arco-Íris Hoje, pela primeira vez no nosso programa aqui A partir de hoje, ela vai ficar sempre aí seguindo a gente, né, Malu? É É Todo sábado das 12h às 13h do programa Dona Izete Costa E vamos com mais uma música Deixa lá seu telefone lá pra contato, ó Malu Prado 12 997 22 61 23 23 23, é Vamos lá com mais uma música? Malu Prado Cantando no programa Dona Izete Costa Essa vai pra você E acabou de ligar o seu vídeo agora Alô, Pino, Marcaba, Alô, Néstio Vai pra você Alô, São José dos Campos, Cebolão, aí, Martínez Vai pra você na Fina Industrial Deixa cair, vamos lá Pode cantar, Alô Palavras não bastam Não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo do lado da cama E eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me pedi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história E a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho E o telefone na mão E vamos lá Programa do Nuzete Costa Pode tirar foto É isso? Tira o foto? Pode tirar Ah, bom E programa do Nuzete Costa Vamos agradecer a Malu Malu Prado No programa do Nuzete Costa Então você gostou? Gostei Muito obrigado pela sua presença Eu agradeço Obrigado também sua mamãe Dona Renata, né? Pela presença Trazer você aqui E hoje pela primeira vez Que no programa Hoje abriu a porta Para você e todas as TVs Que é todo o programa Do Nuzete Costa Só faz sucesso Viu? Programa do Nuzete Costa O povo fala Mas o povo gosta, né? Tá legal Vamos agradecer a sua presença E assim que der A gente traz você de novo aqui Gostou, né? Gostei Estão até inteiro Vado para aí Estão vendo você aí E o Brasil Por que o Brasil não? Porque a partir da semana que vem Vai estar no meu site A semana que vem Vai estar no meu site E... Vai estar no meu site A semana que vem Vai estar no meu site E também daqui a umas horinhas Já vai estar no Facebook No Facebook aí, tá? Facebook aí vai estar Daqui a pouco tempo Vai estar no Facebook Tá legal? Só resta agora Agradecer a sua presença E pedir para você voltar Novamente Nosso programa A gente pede você novamente Quer mandar abraço Manda abraço A vontade aí Quero mandar um abraço Para a minha família É... Que você está sempre me apoiando Olha que maravilha Papai, mamãe Pode falar o nome de todos Minha mãe, meu pai Minha avó Ah, pode falar o nome de todos Vai falar Minha família inteira Também queria mandar um abraço Para os meus amigos Que também me dão muita força Certo E também queria mandar um abraço Para o Rafinha Que sempre me apoia muito Me chama para cantar Nos shows dele E ele... E maravilha Nós vamos já encerrando com vocês O tempo já esgotou, né? O tempo esgotou Vamos encerrando com você E você vai ficar cantando Um pedacinho de uma música aí E eu vou embora Prometendo voltar com vocês A semana que vem Se Deus quiser Mas ele quer Com mais um programa Doresete Costa Tenha todo um ótimo Final de semana Tchau, Malu Tchau, pessoal Tchau Continua cantando aí, Malu Tchau, tchau Nunca vi ninguém Viver tão feliz Como eu Não ser tão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu Deus e eu Não ser tão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite o show no céu Deus e eu Deito pra assistir Deus e eu No setão No setão As horas não sei Mas vejo Mas vejo o clarão Lá vou eu Cuidar do chão Cuidar do chão Cuidar do chão Depois da missão Depois da missa Depois da missa Vou ver minha menina Volta pra casa Queima lenha no fogão E junto ao som E junto ao som da mata Tchau 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 Tchau